Salve, salve rapaziada ligada no canal Os Coringas, estamos aí para mais um vídeo de notícias repercutindo uma declaração do nosso ex-meia Sávio, revelado nas categorias de base do Flamengo. O Sávio deu uma entrevista ao canal Fotosports, ao programa Expediente Futebol, revelando os motivos porque aquele time de 1995, que tinha Romário, Sávio e Edmundo, aquele time que era considerado o melhor ataque do mundo, não deu certo. Ele contou aí na entrevista a Fotos porque aquele time fracassou e o Flamengo não conquistou nenhuma taça naquela temporada, o ano do seu centenário e ainda acabou brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Aspas aí, né, para o Sávio. Não tínhamos um time competitivo, não tivemos tempos de treinar, de nos preparar. Também faltou um comando técnico forte. A gente pode criar um time com grandes individualidades, mas se não tiver questões básicas do futebol, como um bom grupo de trabalho, fica difícil. E foi uma pena, porque a expectativa era realmente grande. O Sávio também salientou outros tipos de problemas que ocorreram, né, com aquele elenco. Aspas aí, novamente, para o atacante. Foi uma fase de uma expectativa muito grande no Flamengo. O Flamengo vivia, em 1995, a grande expectativa do centenário. Já tinha o Romário, que chegou do Barcelona, depois chegou o Edmundo. Então, além da expectativa pelo centenário, criou-se uma expectativa pelo trio. Foi muito difícil. O Flamengo não tinha uma estrutura de gestão, uma estrutura física. O clube tinha muitos problemas internos, principalmente. Foi aí o que disse o Sávio, né? E aí, você que viveu em 1995, lembra o que ocorreu naquela época, torceu, né, frequentemente ali, assiduamente, pelo Flamengo naquela época? Coloque aí nos comentários, cara, o que você achou dessa declaração do Sávio. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Os Coringas.